Que semana maravilhosa para os palmeirenses, meus amigos Avante palestrinos e palestrinas, torcedores de outros clubes, tudo bem com vocês? Eu sou o Davi do canal Sociedade Esportiva Pai e Filho E hoje é dia de Copa do Brasil Flamengo e Maringá Aqui no Paraná Copa do Brasil, vamos ver como o Flamengo vai estrear Corinthians perdeu, Palmeiras ganhou Flamengo, vamos ver como é que se sai na estreia dele Claro, eu como um bom palmeirense estou aqui secando Eu espero que o Maringá ache um gol na cagada E se feche todinho e consiga levar pelo menos um gol de vontade Claro que o Flamengo perca Vamos ver aí Mas antes de a gente continuar, queria pedir para você Se ainda não for inscrito, por favor se inscreve em nosso canal E ativa o sininho Que assim você fica por dentro de tudo e não perde nada Se curtiu o vídeo também, deixa o like Valeu e agora, bora para o vídeo Bola em jogo Bate Eita Bela defesa do Santos Belo chute também Não Olha o Cebolinha O goleirão foi nessa de que ia para fora Quase, quase Cebolinha é muito bom Ei, foi falta Ah, vai deixar bater Nossa, bolão do Everton Passe do Everton Ribeiro Vai passar Ai, boa goleirão Se ele dá rebote, o Pedro mete para dentro do gol Deixa agora no cruzamento, hein Gol Não acredito, não acredito, cara Gol do Maringá Vamos Gol contra o Dona Vila Luiz Fim de primeiro tempo Palestrinas e palestrinas Torcedores de outros clubes Por incrível que pareça Um para o Maringá Zero para o Flamengo Gol contra o Dida Vila Luiz Se eu não me engano Aos 38 do primeiro tempo Por enquanto, né Lógico, se é fim de primeiro tempo Vai Gol vai sempre Primeiro tempo Mas, cara, o Maringá Cara, o Maringá suportou a pressão É verdade Tentou ali uns chutes de fora, né E aí, numa boa escapada Conseguiu fazer um gol Vamos ver se o Maringá O que o Maringá vai fazer Vai explorar Eu acho que o Maringá vai se defender Completamente Vai deixar dois, três caras no máximo Para explorar um contra-ataque E ver, sei lá No fim do jogo a defesa do Flamengo Está cansada Os caras vão vir para cima Então vamos ver Ou, quem sabe, no comecinho, né O jogo ainda vai parar agora, né Para o intervalo Vai estar meio Tentando se ligar de volta A defesa do Flamengo Quem sabe Uma espetada aí não dá certo Vamos ver Espero que o Maringá Consiga fazer até mais um gol Começa o segundo tempo Foi nada Rola para trás Caramba Passou pertinho do gol O Maringá está fazendo pressão, hein Bolando Vai, garoto Fecha e meio Isso Aqui, aqui, aqui Embaixo Bolando Gol Do Maringá Do Maringá Vamos Não estou acreditando, cara O Flamengo está perdendo De dois A zero para o Maringá O Maringá está na série D D Do Brasileirão De jogo pela Copa do Brasil Que semana maravilhosa Para os palmeirenses, meus amigos Primeiro, o Corinthians perde do Remo Palmeiras ganha O Flamengo perde para o Maringá Na série D Do Brasileirão Dois para o Maringá Explorou os contra-ataques E se deu bem nessa, né O Flamengo tinha a pressão Do seu lado E acabou perdendo O jogo Cara, não acredito Até agora Que o Maringá conseguiu ganhar De dois a zero Do Flamengo O Flamengo é um time Muito forte Muito superior Com todo o respeito Ao time do Maringá Mas o time O elenco do Flamengo É muito superior E Grande vitória do Maringá Grande vitória Vamos ver o que vai ser No jogo da volta É isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem seu like Por favor E é isso Até a próxima